E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Quem me segue no Twitter já tá sabendo que há uns tempos atrás eu estava procurando um MOBA para jogar E um inscrito me ofereceu o jogo Chaos Online, o Caos Online E aí, como eu já estava passando por vários MOBAs, eu realmente decidi testar esse E a parada foi que eu me apaixonei Sabe que é difícil eu trazer coisa relacionada a MOBAs aqui, mas eu realmente gostei muito desse jogo E eu quero que vocês venham jogar comigo, velho Pois é, isso mesmo, e é por isso que eu estou aqui falando do jogo Eu sei que muitas pessoas não gostam de MOBAs e vão vir criticar Mas é que realmente foi a única maneira que eu achei de encontrar pessoas para jogar E eu acho que o jogo tem uma porrada de vantagens E enquanto eu falo, eu vou colocar algumas cenas da minha última partida aí para vocês verem Mas eu juro para vocês que é um jogo realmente bem legal E aí pessoal, eu estou aqui jogando Chaos Online Essa vai ser a partida de teste que eu vou colocar aí no meio do vlog, né, apresentando o jogo E eu estou aqui com Alcaraz, eu estou perto do nosso guardião, esse dragão cabuloso aí, mano Destruir esse dragão é muito difícil É legal também, enquanto eu, aliás, eu não citei no vídeo Quando você está começando, ele coloca um guia rápido de build aqui para você Então ele coloca o item mais recomendado para você aqui em cima, certo? Então, por exemplo, ele está recomendando eu comprar o espaldares de ferro E eu vou comprar o bota das velocidades porque eu acho que o meu personagem é um pouquinho lento Eu já joguei com esse cara aqui, eu gosto dele, tá? E eu comprei essa habilidade aqui O Alcaraz é tipo um suporte, uma espécie de suporte agressivo, muito louco Que atira raios cabulosos Esse seu pai aqui, o Gato Katia, é um player O resto da galera é bot Só se liga o hit que esse meu carinha tem aqui, ó Eu jogo essa bolinha de raio, mano E ela sai dando dano loucamente na galera Que leirado Outra coisa legal de mostrar dos itens é que aqui embaixo eu tenho um guia rápido Uma loja rápida, uma quick loja aqui, ó Por exemplo, tem esse queijo aqui, tá vendo? Eu vou recuperar minha vida Não precisa ir na base para fazer build Isso é uma característica muito foda do jogo também E sempre que acontecer algo interessante aqui na partida Fiquem tranquilos que eu vou narrar para vocês Como toda experiência nova tem algumas coisas que chamaram minha atenção nesse mob E eu queria mostrar para vocês o porquê que eu estou tão apaixonado por ele Primeiro de tudo, porque sempre que eu vou jogar um MOBA Eu tento colocar ele nos horários de alguma coisa Então assim, putz, eu vou buscar minha namorada às 6 horas Eu acabei de trabalhar agora às 5 Então eu tenho uma hora aí para jogar alguma coisa Eu vou jogar uma partida de algum MOBA aí que eu gosto E aí a partida leva uma hora e meia E aí eu me atraso para pegar minha namorada Eu fico irritado, eu perco a partida Enfim, é aquele desastre, né? E aí vem a característica do Chaos Online que mais chamou minha atenção Que é o limite de tempo, velho Sim, as partidas, pelo menos no modo básico que eu joguei lá Tem no máximo 50 minutos, velho Então eu realmente consigo encaixar uma partida Antes de buscar minha namorada ou coisa do tipo Isso me encantou fodamente no jogo Bom, beleza, vamos para a treta cabulosa aqui Porque eu acho que eu vou usar meu ulti apelão para caralho Dá slow e dá um double kill Ha, 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 garoto Me tem, moleque, me tem Essa cena vai para o vídeo com certeza Ha, ha, ha Esperei a hora certa aqui, pessoal Estou bem segurando a lane aqui sozinho, né? Porque nem o bot, nem o outro player estavam aqui comigo Eu segurei bastante aqui a lane E a hora que os caras vacilaram Eu fui para cima e dei esse gank animal Eu particularmente que tenho pouco tempo para me dedicar aos jogos Então eu nunca tive muito espaço no universo dos MOBAs Em praticamente nenhum MOBA Estou apaixonado pela possibilidade de poder encaixar esses 50 minutos no meu dia Jogar descontroladamente e me divertir absurdos, velho Então assim, mano, foi um brilho na minha cabeça Eu estou encantado principalmente por causa dessas características Quando acaba esses 50 minutos rola uma tabelinha de desempate Então eles colocam todos os dados ali, né? Quantas torres você derrubou, quantas vezes você matou Se o time pontua e aí acaba a partida E é realmente uma tabelinha bem justa Então torres e base tem uma pontuação do caralho E o seu personagem kills também pontua Então assim, tudo que você fizer na partida realmente vai influenciar É um jogo que não permite erros E é um jogo muito rápido e muito dinâmico Outra coisa que eu achei muito foda é a jungle do jogo, né? Normalmente nos outros MOBAs você ganha buffs quando você mata a jungle E nessa jungle, além de ter o jungle de gold lá Então você pode farmar o goldzinho e tal Tem uns monstros na jungle, mano É tipo um dragão de nuvens, gigante Tem tipo uma hidra cabulosa Tem uns bichos muito grandes, mano Se você mata esses bichos, eles revivem e eles te ajudam Então eles vão atacar a torre dos caras Então o jogo tem várias maneiras de você virar a partida desesperadamente Tipo você mata um bicho desse Ele quase leva todas as torres do cara, tá ligado? Se ele não vier mandar uns dois heróis pra matar esse bicho Mano, você vai fazer muito ponto Então isso também é uma característica muito foda do jogo Eu não tinha visto em outros MOBAs Eu não sei se existem MOBAs aí com limite de tempo Eu não sei se existem MOBAs com esse negócio dos monstros Porque eu nunca realmente tive a chance de jogar MOBAs que tivessem isso Mas pelos MOBAs que eu passei ultimamente não tinha E é por isso que eu fiquei maluco jogando caos online É que na primeira noite da partida surgiu esse dragão cabuloso E esse é um dos titãs do jogo E é muito irado É um sistema muito foda esses caras Deixa eu colocar aqui Ele tá mega protegido como vocês podem ver Eu juntei um pouquinho de gold antes de vir Pra poder comprar item de recuperação de vida e tal Mas eu quero realmente tentar derrubar esse cara Nessa primeira noite Se eu conseguir derrubar ele A minha equipe já vai dar um passo do early game muito bom Eu tô conseguindo O meu tanque é muito bom O meu Alakas Como é que é o nome? Alcaras É muito bom pra derrubar esse bicho Vamos lá Vou colocar aqui uma defesinha Olha que foda Olha esse titã Se liga de perto a batalha Deixa eu colocar meio daqui Olha que louco, mano Olha que foda Olha o tamanho dele Beleza, matei Ele é meu Agora ele é meu Ele vai respawnar Se liga, ele vai virar essa bola aqui E agora Ele faz parte Do meu time, velho E ele sai derrubando árvore, ó Loucamente Pra atacar torre, mano E aí ele tanca absurdamente Certo? Vocês veem que eu virei a lane Isso que é muito legal Desse jogador é muito dinâmico Eu virei a lane Por causa do titã Né? Desse cachorrão aqui O cão de caça demoníaco E agora Eu provavelmente vou conseguir já derrubar A primeira torre do cara Tem um inimigo ali, ó Eu vou tentar ir pra cima dele Pegar ele aqui, ó Não vou deixar ele matar meu cachorrão, não Vou matar ele, ó Matei Demorou Bora derrubar esse bagulho rapidão, mano Rapidão, ó Que foda Ai, ai, ai Fudeu, fudeu, fudeu Quase foi atacado ali Sem ver da onde Aí também tem toda aquela parada Tem uma história De um vírus De um cara Que é o grande poderoso A história do jogo É dividida em atos Pra quem gosta Isso é muito legal E ele também tem um sistema de quests Ou seja, de missões Que você faz pra liberar personagens E coisas do tipo É realmente bem interessante também É um mapa gigantesco Cheio de missão Pra você liberar personagens Pra você destravar coisa Que são missões que você vai fazendo Durante a sua partida, sabe Então você entra na partida Às vezes tendo que fazer uma build Que vai te dar X pontos de vida E aí você tem que Ou você tem que comprar tal item Então você vai fazendo essas builds E você vai cumprindo essas missões E você vai liberando mais personagens Então pra quem gosta De jogos progressivos também Não só jogos competitivos Também é uma opção bem bacana Apesar de que realmente Eu tô na parada Pelo jogo competitivo Que eu sou apaixonado Mas pra quem gosta Também tem essa função aí Eles derrubaram nossas torres Eu quero pegar os caras de surpresa Eu vou montar uma trap Pra eles aqui, ó Eu vou cortando árvores Até eu sair nas costas deles aqui, ó Se liga, ó Que foda Que foda Já peguei dois aqui Estunei eles com meu W Dei a ult e levei Puta que pariu Cara, esse é um bom momento Também pra mostrar pra vocês Eles derrubaram minhas torres, tá Porque eu acabei de se proteger na bot Mas é um bom momento Pra mostrar pra vocês O sistema de procurados, né galera A gente fica nesses cartazinhos aqui De acordo com o nosso desempenho no jogo, certo? Então aqui estão os meus dados Cúmplice, destruição e agressão E uma recompensa pela minha cabeça Quem me matar vai ganhar aquele bônus de ouro E é muito legal esse sisteminha de hunt também, né? Hunt de players, cara Enfim Tão vendo que eu tô dando um show, né moleque? O bagulho tá louco, tio Bom, como eu falei É difícil eu trazer vídeo falando sobre MOBA Ou coisas do tipo Mas eu realmente tô com dificuldade de achar pessoas Pra achar, pra jogarem comigo A Endo Server não tá cheia de veteranos Não tem gente tóxica Então é um MOBA bem novo Tá um MOBA bem limpo E é um MOBA bem legal, velho Vou deixar o link no topo da descrição Pra que você possa baixar e jogar comigo também Eu vou deixar o meu nick na tela Porque eu não lembro qual o link que eu me cadastrei Mas tem que tá aparecendo em algum lugar aqui E talvez esteja aí no topo da descrição Onde vai tá o link pra download do jogo Então vai ter ali o meu nick Entre e me adicionem Eu sei que MOBA é um público muito pequeno aqui do meu canal E ainda mais pessoas que estão dispostas A experimentar um MOBA novo Mas se você for uma dessas pessoas Que vai experimentar esse MOBA novo Então você vai poder me adicionar E com certeza eu vou conseguir te adicionar Porque eu sei que a gente não vai ter, né? Muita gente aí experimentando esse MOBA Beleza Bom, galera Meu time decidiu entregar a paçoca aqui no final Os bots começaram a entregar o jogo pros adversários Então a gente vai jogar alguma estratégia Que eu consiga recuar um pouco Aí, ó Vou pegar geral agora aqui Se eu não ficar muito tempo com medo Peraí Utei Utei, stunei Joguei Q no meio Vamos ver o que eu vou conseguir fazer de kill aqui Matei um Separei o time Beleza Destruí o time dos caras, mano Desmontei Isso é o mais importante Jogar aqui um rainho só pra dar damage De leves Dar um stun neles Eu preciso segurar, velho Meu time tá ganhando A gente matou mais A gente destruiu mais coisa Não vale a pena riscar perder agora no final, não É difícil dedicar um vídeo assim Pra poucas pessoas Que eu tô fazendo isso Mas como eu falei Eu realmente tô procurando pessoas Pra jogar kills online Então se você se interessou Se você não tem intimidade com outros MOBAs Se você tá começando no mundo dos MOBAs agora Ou se você já começou E não se encaixou em nenhum MOBA Ou se você, assim como eu Não tem muito tempo pra jogar MOBAs e tal Baixe o jogo E lembra de me seguir no Twitter Porque sempre que eu vou jogar Eu tô avisando lá E lá eu acho que é o melhor lugar Pra gente se comunicar Pra gente poder jogar o Caos Online junto Beleza, pessoal? Bom, então é isso aí Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Se você não gostou do vídeo Se você não gosta de MOBAs Mas você tem um amigo que gosta Eu peço pra que você mande esse vídeo pra ele Pra que ele conheça o Caos Online Eu tô bem empolgado em poder jogar isso E eu espero vocês no servidor Eu espero o convite de amizade de vocês lá no jogo Muito obrigado por terem assistido até aqui Um abraço do Patof Até a próxima E valeu! Galera, ainda deu tempo de surgir um último titã aqui Eu vou pra cima dele A gente vai tentar pegar ele aqui na porrada Eu tô com um ult Se eu levar esse titã aqui Moleque, a vitória é certa A vitória já é praticamente certa já Mas eu ainda vou tentar levar esse titã Pra ter certeza, velho Porque o titã vai pra cima E eles não vão dar conta de segurar, não É um cão de caça demoníaco nível 14 E eles não vão ter tempo De matar e virar a partida Que a gente tá ganhando Em todos os números aí, né? Olha só Meu parceiro tá ali segurando Então a gente não pode deixar eles roubarem também Que eles roubarem isso aqui Pode ser perigoso Eu tô com a ult Eu vou usar a ult somente No último momento aqui Faltam aí cerca de 3 minutos Um pouquinho menos de 3 minutos Pra acabar a partida Aliás, um pouquinho menos de 4 minutos Eu preciso derrubar esse cachorrão maldito aqui Beleza, tô rilado Meu time tá por cima me dando cobertura Pra eu roubar aqui Pra eu pegar esse... Esse... Esse titã cabuloso Tamo quase levando Quase levando Bora garoto Não voltar Não voltar Não voltar Porque... Ah não, voltar Foda-se Agora o ult vai levar ele Já era Utei Utei Vamos levar o cachorrão aqui Nosso cachorrão de caça demoníaco Para a finalização Desta partida Epicamente épica De Chaos Online Pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa edição que eu fiz Intercalando Vlog E a partida Essa partida que eu fiz De Alcaraz Que se não me engano É um personagem Eu não sei se ele já começa liberado Ou se eu liberei na fase de treino ainda Mas mesmo assim É um belo personagem Para começar É muito forte Ele é um tanque ofensivo Mágico Suporte foda Então Caraca Se liga o dragãozol Atacando o cachorrão aqui Olha a treta Olha a treta Olha o nível da treta aqui Rapaz Destruímos o quartel Tá dando para empurrar Para o final aqui Eu não sei se o jogo Vai deixar de terminar Eu não acho que não Vou jogar rainha no dragão Ali ó Não pega Eu não consigo bater nesse bicho aqui Deixa eu ver se eu consigo Não consigo Ah não, consigo sim Ah, demorou Agora já era Ah, não quero morrer agora No final não Foi muito bem para morrer agora Vai, foda-se A gente está ganhando até agora Eu não vou dar esse aqui De graça para esse cara não Já era Vamos derrubar mais um negócio Da base deles aqui ó Partida beirando o fim Riladão Demorou Última base aqui ó Não vou para cima do guardião não Dane-se Comprando poção loucamente aqui O que dá para recuperar de vida É bônus O cachorrão demoníaco Tá Tá Pilhado Vamos dar a volta Vamos se afastar um pouco aqui Não vamos ficar levando hit de graça não Vamos dar um stun aqui no meio Ih rapaz Aqui ficou ruim hein Cara eu estou com um retorno Eu vou arriscar Vou jogar para cima e foda-se Se eu estiver morrendo eu dou Z aqui Eu dou retornar É agora Z, 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 Z Puta não deu Mistunaram na hora de usar o retornar Faltam 30 segundos para acabar a partida A gente vai só acompanhar ali a finalização dela Mesmo que eu esteja morto agora Preciso de um minuto e meio para spawnar E é o final da partida E que bom que empatou Eu queria mostrar esse sistema Que realmente me encanta para vocês Depois de o que Ah não ganhei né Eu sou a União Divina Ah tá Beleza Destruímos 6 torres contra 6 9 sentinelas contra 9 Quartéis A gente fez 25 pontos na verdade né As sentinelas estão aqui Foram 25 pontos em quartéis E eles fizeram apenas 5 Torres guardião a gente não chegou a bater E guardião a gente não chegou a bater Ah a gente também ganhou bônus por nível Eles fizeram um pouco mais Mas a gente fez o bônus por Kill Death Rachel né Então a gente matou mais do que morreu Então no total a União Divina Que era o meu time Fez 170 pontos contra 153 da Legião Imortal Por aqui acabamos o gameplay E por lá terminamos o vlog E aí Obrigado.